Hoje é domingo, é dia de Culto das Crianças. Hoje é domingo, é dia de Culto das Crianças. Vamos sentar a família, chamar para o Culto das Crianças. Oi, crianças. Eu sou o Horácio. Oi, crianças. Eu sou a pastora Jéssica. Espero que vocês estejam bem. Crianças, vocês perceberam que está tudo muito escuro por aqui? Ei, pastora, isso tem a ver com a nossa história, não é? Tem sim, Horácio. Hoje nós vamos falar da história do profeta Isaías e da promessa dele para o povo de Deus. Peraí. Profeta? O que é um profeta? Profeta é uma pessoa chamada por Deus para chamar a atenção do povo, quando este não faz a vontade de Deus. Ixi! As pessoas não deveriam gostar muito dele, não é? Que trabalho difícil ter que chamar a atenção das pessoas que fazem coisas erradas. Verdade, Horácio. O profeta diz quando não estamos fazendo aquilo que Deus pede para nós, a vontade dele. E quando fazemos isso, nós vivemos longe de Deus, vivemos longe da sua luz, ou seja... Na escuridão. Isso. Na escuridão. Quando ficamos longe de Deus, vivemos na escuridão. Por isso, muito antes de Jesus nascer, esse profeta já anunciava a sua vinda, pois Jesus é a luz do mundo. Eu sou o profeta Isaías e tenho algo para dizer. Escutem, escutem. Nascerá uma criança e ela fará com que o nosso povo veja a luz de Deus e vive em paz. E como essa criança será chamada? É mesmo? Como? Como? Ela será chamada de Conselheiro, Maravilhoso, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Essa criança vai trazer a luz, alegria para vocês. Crianças, vocês sabem o nome dessa criança, não é mesmo? É o Menino Jesus. Que a luz de Cristo brilhe nos envolva em amor E que a luz de Cristo brilhe nos envolva em amor E que o Seu poder nos venha por ti Pra sempre, sempre e sempre Jesus, a luz da vida veio a nós. Vamos confeccionar uma lanterna em família Para nos lembrar desta luz que sempre brilha Mesmo nos dias de escuridão? Oi, crianças. Eu sou a Luisa E essa é a minha família Hoje a gente vai fazer uma lanterna de Natal Nós vamos precisar de Cola glitter Sal grosso Pincel Tinta Vela pilha Não esqueça do vidro de conserva E água para limpar os pincéis Tinta 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 Legenda Adriana Zanotto A nossa lanterna ficou assim. Postem fotos das de vocês para nós vermos como elas ficaram também. Nós vamos adorar ver a criatividade de vocês. Vocês podem ligá-la para orar também. Vamos orar? Vamos! Só um pouquinho. Tá bem. Ei, crianças, a pastora vai fazer a oração e nós vamos repetir junto comigo, tá bom? Vamos cruzar os nossos dedos e orar. Querido Menino Jesus, que a sua luz possa iluminar o mundo, que possamos espalhar essa luz onde estivermos. Traga paz, amor e esperança ao mundo. Cuide de nós. Amém. Crianças, lembre-se, o profeta Isaías mostrou que Deus sempre estava presente na vida das pessoas. Mesmo em meio às dificuldades, Deus mostrou que havia uma grande luz, sinal de paz e esperança, o nascimento do Menino Jesus. Que a luz de Cristo sempre brilhe em vocês e na família de vocês. Não esqueçam de compartilhar essa história com todo mundo e até o nosso próximo encontro. Feliz Natal! Tchau! Esta e muitas outras histórias você encontra na revista O Amigo das Crianças. Até logo! Luto das Crianças! Luto das Crianças!